Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu continuo a falar sobre o simbolismo no Brasil, falo hoje sobre o poema Esmalha, do poeta Alfonso de Guimarães. Esse autor nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, perdeu a noiva Constança, ainda muito jovem. Constança era filha do escritor romântico Bernardo Guimarães. A morte de Constância é considerada motivo literário do escrito Alfonso de Guimarães, já que a temática preferida desse autor é a morte. Mas nós não devemos confundir aqui autor e sujeito lírico. Alfonso de Guimarães casou, depois teve 14 filhos e o poema Esmalha traz essa temática da morte, como eu falei anteriormente, esse é um tema preferido desse autor. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. E como o anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Nós temos um poema escrito em redondilhas maiores, com cinco estrofes de quatro versos, nós temos aqui cinco quartetos, escrito em rimas alternadas, nós temos um poema rico em musicalidade. Esse poema nos apresenta traços de narratividade, pois nos é contada aqui uma história a respeito de Esmalha. Começa já com o marcador temporal. Quando Esmalha enlouqueceu? O que houve com Esmalha? Pôs-se na torre a sonhar, e nesse sonho ela se perdeu, ela se perdeu na própria loucura, e ela viu a lua no céu, e não foi capaz de distinguir mais o que era a lua e o que era reflexo. Então ela passou a achar que havia duas luas, uma no céu e outra no mar. E ela queria tanto a lua do céu quanto a lua do mar. E nessa loucura sua, ela abriu suas asas imaginárias para voar. E a morte de Esmalha, que o suicídio, é sugerido, já que uma das características do simbolismo é a sugestão. Essa sugestão da morte de Esmalha, essa sugestão desse final trágico, já é apresentada desde a segunda estrofe. No segundo verso diz assim, banhou-se toda em luar. Então o autor já nos apresenta o final trágico de Esmalha. E no final do poema vimos aqui que a alma de Esmalha subiu ao céu, e seu corpo desceu ao mar. Nós temos aqui como características do simbolismo presentes no poema, a musicalidade, a sugestão, pois a morte aqui é sugerida através de elementos. Nós temos também a religiosidade, nós temos a sublimação, pois há essa passagem do material para o espiritual. Há imagens aqui que sugerem o material e há imagens que sugerem o espiritual. Essas imagens são apresentadas aqui em forma de antíteses, pois nós temos o céu e o mar. O céu se aproxima da alma, enquanto o mar se aproxima do corpo. Então aqui nós temos um poema que apresenta várias características do simbolismo, traz a temática da morte, apresenta a musicalidade, a sugestão, a religiosidade e a sublimação. No próximo vídeo eu falarei sobre outro poema do autor Alfonso de Guimarães. A gente que se aproxima do autor Alfonso de Guimarães.